É isso aí meus amigos, hoje aqui um vídeo bem top, então vai deixando aquele like maroto no vídeo que a gente tem hoje aqui. Você tem certeza se a sua válvula termostática está com o funcionamento perfeito? Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar mostrar para você, sem precisar desmontar nada, sem precisar soltar mangueira, nem nada. Simplesmente utilizando o carro na estrada, mas a gente vai fazer de forma diferente, tá? Diferente, a gente vai colocar os scanners, vai mostrar para você a temperatura ideal, qual a temperatura mínima que ela chega. Essa daqui é da Export, porque eu troquei e normalmente ela tem as informações de temperatura aqui. Vamos procurar aqui, 82 a 97, essa daqui. O que seria isso? Ela começa a abrir com 82 e tem a abertura completa com 97. Então a válvula termostática não funciona abrindo direto, né? Ah, o carro quando arma ventoinha ela abre totalmente. Não, ela vai abrindo aos poucos. E quando você está aqui na cidade, né? Se você está com a válvula com passagem, travada aberta, ou você está sem válvula, quando você está andando na cidade, você não percebe que o carro está quente. Você vai perceber isso andando na estrada. Eu vou mostrar para vocês aí de uma forma bem simples, bem bacana, com o scanner, mostrando a temperatura, a temperatura mínima que ela chega, e é isso aí. E mostrar também que lá no painel, né? Vou dar um exemplo desse carro aqui, né? A temperatura fica lá em 90, mas ela está em 95, 96, né? Ela tem uma nomenclatura, ela não bate com o scanner, beleza? Tanto que ela estiver um pouco mais baixa ou mais alta, você vai ver que não bate com o scanner. Show? E fique até o final do vídeo, que no finalzinho eu vou falar aqui de um sorteio que a gente vai fazer e do jeito que você vai participar. Então fique até o final e participe do sorteio. Show de bola! Como é que a gente vai fazer esse teste aqui? Até para encarar ter informação, né? Acho bacana. A gente vai aqui acompanhar com o scanner a temperatura, tá? Ela está em 45 graus. E tem uma camerazinha aqui também para a gente poder olhar lá no ponteiro. Se você pegar a estrada e o ponteiro abaixar, sua válvula termostática está com passagem, né? Ela está travada aberta, você está sem válvula termostática. Então a gente vai acompanhar ali até qual temperatura, pegando a estrada, ela vai diminuir, não é? Que a termostática vai fechar, beleza? Então está lá, olha só que interessante. O ponteiro já está lá cravado nos 90 graus e a temperatura está quanto, turma? 74, 75 graus. Então essa é a primeira enganação aí, né? Que você pode ter achando que já está com 90. O carro está com 90 graus e ali com 74, 75 ele já chega nessa marca. Até aí, tranquilo, beleza? Então isso me mostra o quê? Se a válvula termostática abaixar de 74 graus, o meu ponteirinho ali vai abaixar. Então vamos lá agora de fato, né? Vamos pegar uma estrada aí para a gente ver qual é a temperatura que vai cair, beleza? Então vamos pegar lá e a gente vai ter essa referência legal. A gente está perto da pista aqui, mas outro detalhe aqui antes é o seguinte. Olha lá, o carro está marcando 99 graus, né? 99 graus e olha lá como é que está o nosso ponteiro. 90 graus. Então esse gap que tem aí, você pode ficar até um pouco confuso. Vamos supor que o seu carro irá ferver. Já armou o ventoinha, vai começar a cair. Aí o seu carro está com 110 graus. Ele vai estar um pouquinho acima do 90. Você vai achar que de repente ainda está tranquilo, mas não. Isso engana bastante. Por isso que é bom você estar com o seu sistema de arrefecimento sempre ok. Agora ela vai cair até 92 e a gente vai pegar a estrada para a gente ver ela caindo a temperatura até onde ela estabiliza. Não tem jeito. Com o carro parado, ela vai subir a temperatura ideal. Com o carro em movimento e a termostática ainda aberta, você não vai utilizar o eletroventilador. O carro vai estar refrigerando, beleza? Porque ela abre progressivamente. Então vamos lá para a gente acompanhar. 92 graus aqui. Vamos pegar a pista e a gente vai acompanhar passo a passo. Tentar manter uma velocidade constante. Vou deixar aqui no piloto automático para não ter muita variação de velocidade. Vou tentar manter aqui entre 90 e 100. Vou deixar no piloto automático. E a gente vai acompanhando. Vou deixar assim. Vou deixar aqui com 95 km, 95 quilômetros. Vou deixar aqui no piloto automático com 95 quilômetros. Vamos acompanhar. A gente vai olhando aqui a temperatura. Ela já caiu para 81. Beleza. E o marcador está com 90, né? Normal. 78 graus. Olha, caiu rápido, hein? 78 graus. E está marcando 90 lá. Uma coisa é certa. Você pegou a Dutra. Abaixou o ponteiro. É fato. Você está com a termostática com passagem. Ou você está sem a termostática. Ou você está sem a termostática. Ou você está sem a termostática. E ponto final. Aqui eu estou fazendo esse vídeo aí com mais detalhes. Olhando a temperatura e tal. Para a gente poder ir acompanhando. 75. Termostática já deve estar fechando. Não deve cair muito além disso. Acredito eu, né? Que não tenha passagem alguma. Isso a gente já vai matar a charada aqui. 74 graus. Quero deixar o carro mais suave possível. Sem acelerar muito. Porque se eu for acelerar muito. Vai esquentar mais a água. Por isso que eu quero manter essa temperatura aí. Por isso que eu quero manter essa velocidade aí. De 90, 90 e poucos. Para o carro estar bem suave. Bem suave para a gente poder ver aqui. A real temperatura. Voltou para 75. 75. 75. 75. 75. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. Vamos fazer um retorno aqui Beleza, vamos concluir aqui Eu vi que a câmera ficou um pouco tremida A imagem ficou um pouco tremida Porque o suporte não estava preso Olha só que mole Na próxima a gente corrige isso Mas a ideia do vídeo foi o que? Foi mostrar pelo scanner Beleza, pelo scanner Não só ali pela temperatura Mostrar ali pelo scanner Mostrar ali pelo scanner A real temperatura que ele para de cair É, isso aí você pode ter uma ideia De como está o funcionamento da sua volta Hemos táticos e a temperatura de funcionamento Se o seu carro não tem O ponteiro de temperatura Muitos carros não tem O ideal é você ter um scanner Mas aquele baratinho aí Igual eu mostrei esses baratinhos de R$50 Que você consegue acompanhar a temperatura E eu acho bem legal A gente poder fazer esse acompanhamento Então fique até o final Vou mostrar para vocês aí Um sorteio que a gente vai fazer Dos produtos do chado E como que vocês vão participar Para você que chegou aqui até o final E aí, gostaram do vídeo? Ficou top, né? Então vai deixando aquele like maroto aí no vídeo Bom, vamos fazer sorteio aqui de produtos do chado Pessoal que acompanha o canal Sabe que eu apliquei chado aqui no motor Excelente Então mantenho um pouco mais de mil quilômetros Top, top Gostei Estou gostando bastante do produto Então vamos fazer aqui um sorteio Primeiro colocado vai ganhar aqui Um revitalizante de câmbio manual Essa seringa aqui Ela trata até 2 litros Normalmente é a capacidade aí Do câmbio manual 2 litros Um revitalizante de câmbio Mais um chado para o motor E o segundo, terceiro e quarto colocado Produtos do chado Mais um brinde secreto Que eu vou mandar para vocês E para participar É muito simples, tá? Esse aqui eu vou fazer Aqui no YouTube E vou fazer um também lá no Instagram Vou ver como que eu vou fazer e tal Mas esse aqui vai ser aqui no YouTube Você vai deixar aí nos comentários A sua cidade Quero saber de onde você é E você vai comentar assim Eu quero o meu chado É Eu quero o meu chado Num prazo aí de uma semana Uma semana e pouca A gente vai fazer um sorteio E eu quero enviar aí Na sua casa esse produto Pra você aplicar no seu carro Valeu? Então é isso aí Aquele abraço meus amigos Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau